Música Um misterioso objeto intrigou moradores da cidade de Brantford, no Reino Unido, depois de deixar um longo rastro no céu enquanto caía lentamente. Luke Kragak, autor do vídeo, afirmou que foi chamado por sua esposa para observar algo que estava caindo do céu. Primeiramente, o casal achou que fosse um avião. Entretanto, notaram que o objeto estava lento demais, deixando um longo rastro de fumaça escura. A queda do objeto elevou aproximadamente 10 minutos e o rastro, que era branco, ganhou uma tonalidade escura durante a queda, segundo o tabloide dele estar. No mês de abril, é possível que ocorra diversas chuvas de meteoro. Ciente disso, Kragak afirmou que meteoros passam rapidamente e este objeto estava caindo lentamente e por isso acredita-se que se trate de algum objeto voador não identificado. Agora o casal tenta descobrir o que teria acontecido e o que seria o objeto que eles avistaram despencando do céu, já que não havia qualquer notícia sobre algo anormal nas redes. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixe um joinha e se inscreva no canal e não perca as próximas postagens. Tchau, tchau.